Olá, raio de sol! Eu sou o Oham, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, Librianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é a sua interação que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Libra seja um dos primeiros a serem publicados? Já deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram, arroba irradiar-se. E vamos ver qual é o... Tá gravando? Tá. E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje, começando com o Baralho Cigano. Gente, que susto. Achei que não estava gravando, né? Vamos lá. Mensagem para o signo de Libra. Eu sabia, eu sabia que ele queria pular. O mensageiro. É, meu filho. Salve a força dos guardiões. Salve, ó. Me arrepiei todinha. Salve a força dos mentores. Salve a força dos guardiões de esquerda. Salve a força dos exus. Salve a força das pombas giras. Aqui é muita proteção, Libra. Aqui é realmente a carta do mensageiro. Ela vem trazendo o fogo da transmutação. Ela vem trazendo a energia dos mentores e guardiões. Ela vem trazendo a materialização. Os guardiões. Primeiro, peça a proteção dos guardiões se você não pede. Tá? Peça a proteção dos guardiões se você não pede. Bata o pé direito três vezes. Chame os guardiões de direita. Bata o pé esquerdo três vezes. Chame os guardiões de esquerda. Acordou, foi dormir. Chame os guardiões para estarem sempre com você. Porque aqui eles estão na sua energia fortíssima. Tá? Agora, os guardiões. A carta do mensageiro é uma carta de número um. É uma carta que também pode representar São Jorge. É uma carta que vem representando a abertura de caminhos. A abertura de ciclos. A quebra de todo obstáculo que possa impedir você de se movimentar. O afastamento de qualquer pessoa que possa te fazer mal. Aqui, é o mentor que leva a sua prece até o céu e traz ela em forma de realização. Ou seja, os exus aqui, os guardiões, eles são os que fazem a conexão. É que levam os nossos pedidos a Deus e trazem eles manifestados. Então, é muito forte isso daqui. Vamos ver o que mais. O que mais para a Libra? A Cigana. Fiz bagunça aqui, calma. A Cigana e Oxum aqui, querendo pular. Olha Oxum querendo se manifestar na sua vida. Olha o amor querendo se manifestar na sua vida. Olha o ouro querendo se manifestar na sua vida. Olha esse novo ciclo querendo entrar na sua vida. Por isso que os obstáculos estão sendo quebrados. Porque olha o que está querendo vir para você. O movimento. A prosperidade. O terreno fértil. O amor, o amor, a beleza. Toda a graciosidade de Oxum. Todo o poder de Oxum querendo se manifestar na sua vida. Então, perceba as forças que nós já temos aqui. Uma força muito espiritual atuando na sua vida, Libra. Os guardiões, o povo cigano, Oxum, pombagiras, caboclos. Aqui nós temos, olha. Se você fez pedido aos mentores, se você achangou aqui embaixo agora, ó. Vamos tirar mais uma para a gente ver o que vem aqui mais para você, Libra. Mais uma para a Libra, por favor. A morte. E a carta da cobra, Oxumaré. Então, energias que temos aqui que vocês podem se identificar. Oxum, Oxumaré, Xangô, São Jorge, Exus, caboclos, povo cigano. Espiritualidade em peso, trabalhando a seu favor para que você finalize um ciclo, ou um padrão, ou um momento de vida que trouxe para você desgastes, que trouxe para você conflitos, que trouxe para você muitas decepções, né? Essa carta, perceba que nós temos a carta da cobra com a carta da matéria. Muitos librianos aqui precisando de uma movimentação financeira acontecendo na vida de vocês. Outros finalizando um ciclo de grandes decepções e frustrações nos relacionamentos. E, de fato, vocês bateram o pé e vocês oraram e vocês ajoelharam diante da espiritualidade e falaram, eu não quero mais passar por isso, eu não posso mais passar por isso, eu não mereço mais passar por isso, eu quero manifestar uma nova realidade, eu quero manifestar uma nova vida. E aqui os seus mentores estão manifestando uma nova vida para você, Libra. Literalmente, é a quebra, o corte, a transmutação de tudo o que estava te trazendo essa situação aqui dos desgastes e a troca de pele. A carta da cobra, ela é muito interessante, né? Por quê? Porque eu troco de pele e deixo para trás o quê? Uma versão minha que era limitada. Tudo que está em mim ou em minha vida que limita o meu crescimento está ficando para trás. Porque agora é o momento de expansão, ascensão, crescimento. É hora de você ver o poder de Deus agindo na sua vida, Libra. O poder dos mentores agindo na sua vida. Trazendo para você esse pedido que você fez em oração manifestado. Esse pedido que você fez as lágrimas mesmo. Do fundo do seu coração, com toda a força que você tinha naquele momento. Receba, porque está vindo. Já está a caminho. O que mais para Libra, né? O que mais para Libra? Mais uma. Oito de copas no fundo do deck. Aqui caiu oito de paus. Seis de espadas. As de copas. E quatro de copas. Engraçado, né? É engraçado por quê? Porque vem algo... É como se fosse algo que acontece ou que a espiritualidade vai colocar na minha vida. Ou algo ou alguém, tá? Mas de certa forma, esse algo ou alguém vem para me mostrar uma nova... Porque perceba, um as de copas que vem para mim tirar do quatro de copas. Eu estou numa situação de desânimo, de desgaste, de... Falta de otimismo. E vem um as de copas para me renovar. Para me mostrar que ainda é capaz. Para mostrar o que eu ainda posso viver. Para mostrar o... Eu vou dizer um milagre. Quando eu já estava quase perdendo a fé, isso vem e me mostra que Deus sempre esteve ao meu lado. É nesse nível. Vocês estão entendendo? É nesse nível. E aqui nós temos três cartas. As três cartas que falam de viagem estão aqui. Na leitura de Libra. Oito de copas, seis de espadas e oito de paus. O seis de espadas mostra você deixando para trás situações que te trouxeram muitos ensinamentos. Muito amadurecimento. Mas que é hora de fato de você iniciar uma jornada de calmaria e prazer e cura. Ou seja, eu me retiro de situações e ciclos e lugares que me feriram. E agora alguém me guia, a força espiritual me guia para um momento de vida onde eu vou me autoafirmar. Me autossatisfazer. Me autocurar. E é um movimento que acontece rápido. Para muitos, vocês podem literalmente mudar de casa, de estado, de país. Tá? De emprego. Tá? Porque a carta do oito de paus vem trazendo essa movimentação também. Rápida. É rápido. Isso aqui é rápido. O mensageiro também traz rapidez. Então perceba, nós temos o oito de paus com o mensageiro. Vem rápido, Libra. São duas cartas de um movimento muito incessante. A sua prece foi tão, com tanta fé, com tanta fé, que no mesmo instante ela foi atendida. É como se fosse isso. E vem para te trazer, perceba, as de copas com quatro de copas. Vem realmente para te trazer essa, renovar a sua fé. E mostrar do que a espiritualidade é capaz de fazer na sua vida. E aqui no fundo nós temos, claro, oito de copas, né? Estou deixando, estou abrindo mão de alguma coisa. Estou indo em uma nova direção. Estou indo em direção a novas experiências. Estou deixando para trás, lembra para alguns? Uma cidade, um ciclo, um lugar que foi importante para mim, mas que agora eu mereço mais. Eu preciso de mais. Estou abandonando uma história, mas porque eu quero ir em direção a algo melhor para mim. Vamos ver o que mais para vocês, Libra? Olha aqui no fundo. Antes de eu começar a embaralhar. A viagem, o oito de paus de novo. Só que no tarô do oxo ela já vem com o nome de viagem, tá vendo? Porque de fato fala de movimentações físicas. Alguns pensando em fazer o intercâmbio, em de fato dar um tempo de tudo em outro lugar. O que mais para Libra? A torre com oito de ouros. Mais uma, por favor, para Libra. A torre com oito de ouros. Cinco de paus. E novamente um quatro de copas. Agora, no contexto do oxo, perceba como quatro de copas... Perceba que aqui também, né? Nem me atentei, mas perceba que veio um as de copas com quatro de copas. Mas olha como é interessante, nesse quatro de copas, nessa ilustração, que tem uma nova tasa que vai ser lhe oferecida, tá vendo? Para que você volte, para que você desfoque do que deu errado. Ou das experiências frustradas que você teve. E você comece a entender e a olhar. Perceba, é uma taça que te mostra um novo horizonte. De certa forma, traz um movimento. Agora, perceba como nessa carta do oxo, esse quatro de copas vem muito num afastamento. É como se eu precisasse silenciar situações que me desestabilizam. Sejam elas emocionais, afetivas, mentais, espirituais. Perceba que eu estou aqui, nesse momento da minha vida, precisando me ancorar, me ouvir, ser firme, para que nada me influencie negativamente. Não dar voz a pensamentos ruins, né? Sabe aquela coisa? Caiu aqui também a carta da torre. Deixa eu ajeitar minhas cartas aqui. Caiu aqui também a carta da torre com a carta do oito de ouros. É engraçado como nessa carta do oito de ouros, ela já vem com um nível de colheita. Perceba. Eu estou plantando, estou trabalhando, mas eu estou colhendo também. Então, assim, é uma crise que é necessária. É uma dor que é necessária. É um momento decisivo na minha vida. Que, de certa forma, me impulsiona a um trabalho, a um aperfeiçoamento, a um foco, a um comprometimento. O oito de ouros é aquela pessoa que pega a bagagem que tem e usa a seu favor, né? Então, assim, o incômodo, algo me gera um incômodo. E esse incômodo me impulsiona a focar completamente em uma mudança, em um plantio, em um novo projeto, sabe? E a carta da totalidade fala assim, é foco total mesmo, né? E é interessante como a totalidade veio com o ar de copas. Por quê? Porque perceba que nessa carta da totalidade nós temos trapezistas. Ou seja, é uma relação de muita confiança nesses trapezistas. Por quê? Porque se um não cumpre com o que foi combinado, tudo desanda. Ou seja, um depende do outro pra que o movimento seja bem sucedido. E veio junto do ar de copas. Ou seja, uma relação de equilíbrio. Uma relação de reciprocidade na intensidade da doação, sabe? Caso você queira uma nova relação. Vamos ver o que é mais pra vocês, Libra. O que é mais para o signo de Libra? Ó, já caíram as três. Que ótimo. No fundo nós temos um... Eremita. Uma pessoa que se iluminou. Uma pessoa extremamente espiritualizada. Que acendeu a própria luz. Um nove de copas. Perceba que o nove de copas, ele veio junto do mensageiro. E o nove de copas é o sonho realizado. É o sonho manifestado. Tá? É um pedido aceito. Tá? Confirmando aquela mensagem inicial. Sete de copas. Muitas oportunidades. Uau! Uau! Dez de ouros. Não, perceba isso. Libra. Nove de copas. Dez de ouros. E sete de copas. É muita coisa boa vindo pra você. E não é uma coisa só. Mas o nove de copas e o dez de ouros juntos são as duas cartas que trazem, assim, um nível de realização profundo. De materialização profunda. Sim. É o ápice da realização mesmo. Junto do sete de copas... Não é só um nível. Não é só, por exemplo, um pedido. É um contexto todo de satisfação. Sabe? Não é uma coisinha que vai acontecer. É todo um movimento que me traz essa realização. Muito bom, viu, Libra? Não poderíamos ter finalizado melhor a sua leitura. E aqui tem um nível de prosperidade muito grande, né? Depois de tanto tomar na cara e aprender, né? Que é o eremita. Olha aí, veio ainda o eremita com a roda da fortuna, né? Depois de um ciclo de preparação. Depois de um ciclo de autodesenvolvimento. De autoconhecimento, assim, violento. Vem a roda da fortuna falando, Libra. Agora é a hora de receber tudo que você trabalhou pra se tornar. Agora vai refletir no seu mundo. Então, primeiro eu conquistei a mim mesma. Pra que agora eu possa conquistar o mundo. Certo, Libra? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura na semana que vem. Tchauzinho. E até lá. Tchau, tchau. Obrigado.